Vamos lá então, meninos, por espada alternada. Como que funciona? Esse exercício vai pegar o bastãozinho, né? Vai pegar o bastão com uma das mãos, cotovelo reto, vai levantar, 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 até o braço encostar na cabeça. O braço encostou na cabeça, você vai flexionar o cotovelo, flexionar sem desencostar o braço da cabeça, até aqui atrás das costas, com a outra mão, você vai pegar o bastão, pegou o bastão e vai trocar. Trocou, o que você vai fazer? Esticou os dois e vai fazer uma rotação. Rotação, rotação. Encostou o braço na cabeça, desce lá na nuca. A outra mão vai pegar o bastão e vai fazer a mesma coisa novamente. Fazer um movimento de rotão. Parece fácil, tem alguns detalhes. Não é pegar o bastão e pôr aqui, cotovelo assim para frente e jogar o bastão para trás. Não, a mão tem que estar lá em cima. Braço encosta na cabeça, desce a mão lá nas costas. Gira. Quando girar, você estica o cotovelo, mas não é aqui na frente. Você tem que estar forçando sempre os dois braços para trás. Sempre forçando para trás. Cotovelo apontado para cima. Estica em cima, estica embaixo. Força os dois para trás. Gira. Sempre forçando para trás. Chegou lá em cima, apontando para cima. Braço encostado na cabeça. Desce lá atrás. E pega, sempre forçando os braços para trás. Mesmo a mão que está sem o bastão, forçando para trás. Fácil, fácil. Pode fazer tanto como o aquecimento, como o alongamento depois. Até amanhã. Próximamente. Daqui�도. Péu. Obrigado.